Olá meus queridos sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market meu nome é Leandro Guerra hoje nós trabalharemos com aula 15 do módulo de Python para finanças quantitativas coletaremos dados da web e faremos um exemplo prático antes de começar a aula eu os convido todos vocês que já suportam que apoiam o canal do Outspoken Market aqui no YouTube para que também me apoiem dentro do Patreon onde por apenas 3 dólares por mês você tem acesso a um conteúdo exclusivo de finanças quantitativas só que eu vou além falo também de filosofia falo de tecnologia tudo da maneira que vocês sabem que vocês conhecem com clareza e de um modo direto já tem muito conteúdo bacana tem aulas exclusivas tem o podcast que sim o podcast voltou e você pode ver que tem algumas coisas aqui em inglês também eu sempre encho o saco para vocês aprender inglês eu não sou professor de inglês né não sou a melhor pessoa para assinar inglês nesse caso porém eu posso contribuir sim de alguma forma o podcast sempre os farei exatamente no mesmo conteúdo em português e inglês e você pode fazer o download da transcrição então é uma forma de ajudá-los justamente a estudar a língua quando você fizer o confronto e me ver falando aí as duas coisas certo então tem um conteúdo diferenciado daquilo que eu falo no MNP daquilo que eu falo para vocês aqui no YouTube é uma iniciativa a mais e a outra ideia também que a gente possa estreitar a nossa comunicação porque aqui você pode vir abertamente todo mundo que suporta o Patreon e me pedir um conteúdo sobre determinada coisa no escopo do Patreon eu com prazer faço uma aula para vocês beleza meus queridos faço isso também já com os alunos do MNP com certeza aqui no Patreon dentro deste contexto também o farei então ajude o Autos Pokém Market também aqui no Patreon o link está na descrição do vídeo estará no primeiro comentário também voltando à aula 15 eu estava navegando na web me deparei com esse post da Oxford Economics onde eles mostram esse gráfico do PMI PMI é um indicador que mede a atividade manufatureira global se ele está acima de 50 significa que a economia está de um país específico está em expansão se ele está abaixo de 50 está em contração só que eles fizeram uma coisa a mais aqui eles fizeram um gráfico com o eixo x tendo sim a última medida do PMI certo mas eles fizeram um eixo y que tem a diferença dos últimos três meses ou seja a medição do PMI lá três meses anteriores se você tiver nesse quadrante superior ou seja né se a diferença dos últimos três meses for positivo você tiver para lá do eixo né vertical de 50 você estará justamente em expansão e aqui nós temos Indonésia e Índia para esquerda contração eu olhei e falei puxa isso daqui dá para fazer uma aula muito bacana primeiro capturar esses dados aqui da web segundo ensinar a fazer justamente esse gráfico aqui o site que tem essa informação do PMI mas ou muitas outras certo é esse daqui ó de global economy.com bom e aí você pode ver que justamente o Purchasing Managers Index ou seja o índice de compras né dos gerentes de compras do pessoal de procurement é medido justamente aqui é disponibilizado e aqui tem como eu disse tem muito muito mais informações recomendo que você visite esse site e aprenda também a capturar com a aula de hoje outras informações pois bem a gente tem aqui as nossas bibliotecas tá iniciais é muito simples para fazer a coleta de dados web e aqui você precisa entender uma coisa as informações na internet elas são conhecidos como não estruturados ou seja não tem uma forma específica aqui eu tô falando de tabela mas a gente sabe que tem o texto livre tem a imagem tem o vídeo tem uma série de coisas que podem ser enquadradas como informações a serem raspadas eu acho horroroso esse termo em português fazer raspagem de dados da web eu acho que coletar dados ou fazer um web scraping em inglês vai ser a mesma coisa mas fazer essa coleta de dados eu acho mais interessante mais apropriado enfim só questão de terminologia e meu gosto aqui no caso pois bem o que importa é certo é que tem um método no pandas que chama read html onde simplesmente você passa a url e lê o html da página e para fazer também coleta de dados da web você precisa ter um mínimo de noção de html você precisa saber o que você está navegando tá tem um site se você colocar no google w3 schools tem um curso de html lá duas horinhas você resolve todo o seu problema com html porque é relativamente simples tá pra esse nível aqui tá ótimo salvo então esse html dentro de uma variável que chama meu html tá feito tá feito não porque se eu simplesmente rodar isso aqui tá vai me dar um erro e se eu for olhar o que que o erro é pessoas sempre que tem um erro leia o erro porque o erro diz qual que é o problema tá aqui ó http error forbidden não consigo acessar o site desse método ele não deixa porque você tá tentando entre aspas acessar como se fosse um robô e aí como que você faz bem você precisa então fingir que você é uma pessoa porque você é uma pessoa que você tá fazendo pelo pai então ele reconhece você né não é de fato uma pessoa você tem a possibilidade de fazer o seguinte usar essa biblioteca chama request pega a sua url e aí você finge que você é justamente um browser navegador certo esse código aqui esse em particular ele não é meu achei por aí pra resolver esse problema maravilhoso agradeço quem fez todos os créditos certo e aí simplesmente você passa né você insere esse padrão reader onde você vai fingir que você é um navegador mozilla numa máquina de núcleo x86 64 bits feito feito não porque eu disse daí precisa então usar um método get de dentro dessa biblioteca request onde você sim passa sua url agora que está aqui e você passa aquele cabeçalho né o reader dentro de readers e aí você põe uma variável que eu chamei aqui de meu html mas isso daqui você pode chamar de qualquer coisa feito isso eu rodo alguma coisa deu certo não deu mais erro aí sim eu pego esse meu html vou pegar o texto de ponto text e vou lê-lo dentro do read html armazeno essa informação em tabelas essa tabela se tiver muitas outras tabelas no nosso caso aqui o site só tem uma tabelinha se eu tiver um site com muitas tabelas as tabelas são indexadas então nesse caso eu vou pegar a primeira tabela que essa que eu quero armazeno na variável pmi e do aqui um ponto read o site está aqui a nossa tabelinha 5 primeiros registros simples assim maravilhoso né simples assim leandro mas eu sei que vocês vão me perguntar e se o site precisar de autenticação porque eu pego um site lá que tem senha e o usuário está aqui ó você só adiciona dentro do ponto get você insere esse parâmetro aqui ó alt onde você vai passar o username e o password que você usa para o site da sua rl que você vai colocar aqui aí você pega aquilo que você salvou põe o ponto text dentro do read html vai lá nas suas tabelas e tá feito beleza simples assim nossa não precisa então não vou trazer esse exemplo aqui agora por uma questão de simplicidade da aula pois bem repare que também o gráfico da oxford traz alguns países específicos então eu vou fazer um filtro para esses países não vou fazer o cálculo da zona do euro nem global e nem tem informação do us smi tá mas todos os outros países nós temos e eu vou inserir aqui então eu faço justamente uma lista com o nome dos países e aí eu vou filtrar o meu pmi crio um outro data frame chamado pmi filtrado onde eu vou pegar olha lá dentro do pmi presta atenção na sintaxe é fácil dentro do pmi eu vou lá nos países countries e procuro está em is in por isso que inglês é importante país ele me filtra só as linhas que tem os countries que estão dentro da minha lista países depois eu ainda faço um replace para ficar igual ao gráfico da oxford eu substituo tudo que é south korea por s.korea e tudo que é united kingdom por uk aí também tenho que criar a minha figura com aquela diferença dos últimos três meses então eu faço aqui a minha variável 3 months change pego o pmi filtrado a última medida menos a medida que eu tenho de três meses anteriores e faço 3 months change feito isso faço aqui o meu gráfico faço um scatter plot usando plot então eu criei um objeto figura então eu importei aqui ó lá no topo from plot.ly eu faço subplots não tenho aqui hoje isso mas tudo bem fica aí pra você depois e do plot.ly eu tenho o plot.ly os objetos gráficos importados como gol lá embaixo então eu faço um objeto né figura onde eu chamo o gol.figure então abre a figura imagina se aqui é a folha em branco aí eu vou adicionar um traço na minha figura então tem o meu fig.edtrace o que eu vou adicionar no traço? olha é bonito gente a programação fala com você não é um bicho de sete cabeças está falando com você olha eu fiz a figura tem a minha folha em branco lá na minha figura eu vou adicionar traços tá mas que traços você vai adicionar? ah scatter plot que é o gráfico dos pontinhos de ancho de coordenadas x,y onde o meu x eu passo a informação do último valor do PMI o meu y eu passo o 3 months change olha tenho marcadores quero pôr uma cor nos marcadores e essa cor vai ser baseada nos valores vou colocar um texto pra quando eu passar o mouse por cima isso está na documentação do plot põe o nome PMI e eu faço a atualização do layout então eu tenho o meu justamente na minha altura a minha largura e os títulos dos eixos legenda se eu tivesse e o título do gráfico e eu ponho figure.show.mostrar maravilhoso tem esse gráfico aqui aí você vai olhar esse gráfico aqui e falar hum tá meio bosta porque não tá nada igual aquele lá e não tá mesmo então vamos deixar esse gráfico melhor o que nós fazemos para deixar esse gráfico melhor nós repetimos aquele começo com algumas mudanças primeiro horas lá no gráfico da oxford a gente tem os nomes perto dos marcadores então eu vou adicionar aqui ó um text position onde eu tenho aonde na bolinha no marcador eu vou estar inserindo o texto inserirei os textos que é middle left ou seja no centro pra esquerda o meu texto são os meus países a cor eu deixei azul mesmo e coloco daquele texto que eu for ter ali que eu terei ali text font onde eu passo uma cor preta tamanho 12 só que eu tô passando o texto não tô então o meu molde não pode ser só marcador tem que ser marcador mais texto marcador tá interior marcador é forte tem que ter o marcador mais o texto de novo a programação fala a programação é a linguagem não é à toa que chama linguagem ah porque chama linguagem de programação cacete é o que você tá é o computador tá falando a linguagem na qual você se comunica com ele ele vai interpretar aquilo que você está querendo que ele faça que é o seu algoritmo é poético o nomezinho legal eu tenho que adicionar a minha linha vertical lá no 50 pra eu saber pra que lado tá expansão e pra que lado tá contração então eu tenho na minha figura eu adiciono ad uma vertical line v-line aonde? no 50 ah Leandro porque é x é porque é vertical vertical passa no eixo x largura o formatinho da linha e a cor linha horizontal adiciono h-line ué horizontal então eu vou tocar o eixo y aonde? o zero que é o nosso gráfico da Oxford feito vou além eu quero adicionar então pra tudo aquilo que tá à esquerda do 50 um retângulo vermelho pra ficar claro que é contração então eu adiciono um retângulo vertical porque eu quero um retângulo ali naquela zona à esquerda do 50 onde o meu retângulo começa x0 lembra? x0 na física é sempre o começo na matemática sempre o começo então x0 é o meu PMI filtrado o último valor o valor mínimo dele é menos 7 pra eu pegar ainda um pouco mais pra lá onde o retângulo vertical termina? claro termina no 50 no x1 não quero nenhuma linha no retângulo fica zero vou a minha cor dele é vermelho com uma certa opacidade justamente pra eu ter aquele transparentinho tem o retângulo verde da expansão o retângulo verde fica à direita do 50 adiciono retângulo vertical começa no 50 porque ele tá pra lá eu quero tudo pra lá e ele vai então até o máximo do latest available velho mais 7 verde opacidade 10 antes de eu falar das flechas vamos ver como ficou o gráfico ah que show você ainda pode ir além tá? você pode ir além e você pode tentar fazer um um outro retângulo aqui ó e um outro retângulo aqui fica como um exercício tá bom? lembrando que você tem o vertical retângulo você pode ter o horizontal retângulo tá? só pra dar a dica fechou as flechas tá? pensa o seguinte eu tenho aqui uma flecha vermelha que tá escrito contração certo? tá então eu vou a flecha é um desenho no gráfico é uma anotação então figura adiciono anotação uau a primeira informação que eu colocar aqui x e y é a ponta da pra onde estará apontando a ponta da flecha a segunda parte que eu ponho aqui esse ax e o ay é onde está a cauda da flecha então o que a gente tem aqui? se o x for menor que o ax ora se a ponta da flecha é o x e o x é menor que o ax então o x está à esquerda do ax matemática básica na reta real se você tem um número menor que o outro ele está à esquerda do daquele número é? por isso que matemática é legal pra programação então se o 38 é menor que 45 e é então minha ponta da flecha estará onde? quando o x for 38 caramba olha aqui ó x 38 vai estar aqui olha a ponta da flecha aqui 45 é onde a cauda da flecha termina se eu for aqui no 45 ah Leandro mas não está terminando a ponta da flecha aí não está a palavra conotação é porque eu estou fazendo uma anotação onde eu tenho a flecha eu mostro a flecha no show arrow mas eu estou adicionando um texto na flecha então essa figura essa anotação ela é a flecha mais o texto então ele vai justamente pegar o 45 que é o que ele fica aqui ele pega sempre a metade do texto que você escrever como o meu texto tem um espaço porque eu quero justamente dar esse espaço entre o texto e a flecha ele vai justamente ali ó no finzinho do n que é a metade desse espaço mais a palavra contração aí repara o seguinte o meu 6 é igual aqui o y e o y é igual a 6 porque a minha flecha é horizontal então o meu 6 que é esse cara aqui no eixo y ele tá ele é sempre igual se eu colocar por exemplo o y igual a o y igual a 4 que é o da cauda da flecha tá ora a flecha vai inclinar a cauda começa no 4 a ponta está no 6 se eu inverter fizer a ponta no 4 a flecha vai ficar ao contrário com isso você pode desenhar aquilo que você quiser com essa feta apontando pra qualquer lugar só que fazer gráfico pessoal não tem mágica não tem ai automação e faz assim um gráfico é desenhar mesmo na programação gráfico é desenhar então você tem que desenhar com base naquilo que você quer e aí você muda e vê o que acontece como é que eu faço muda e vê o que acontece certo então por exemplo se eu quero mostrar a seta mostra o verdadeiro se eu colocar falso eu não quero mostrar a seta eu só preciso das informações referentes ao texto ou seja eu posso apagar isso daqui mas eu não eu quero a seta eu mostro esse cara aqui certo aqui ó arrowhead a cabeça da flecha 2 porque essa cabeça da flecha aqui ela tem esse formato se eu colocar 3 vai estilizar aqui ó ele muda o formato da cabeça da flecha aí você vê o estilo que você gosta se eu colocar 1 fica ainda um outro formatinho eu gosto do 2 acho que fica legal e o widget é a largura tá e a cor arrow color vermelho fechou a mesma coisa eu faço com a seta verde tá aqui só vê a diferença que agora a seta verde tem que apontar para a direita se a seta verde tem que apontar para a direita a ponta da flecha tem que ter um número maior do que a cauda da flecha beleza meus queridos e é isso é esse gráfico sensacional aqui se inscreva deixe sua dúvida compartilhe deixe o like ajude o Autospoken Market e lembra que tem o Patreon agora também para vocês beleza meus queridos tá tudo disponível para download lá no site do Autospoken Market a gente se vê numa próxima aula um grande abraço tchau tchau tchau